Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo deste simplório canal, o canal Hub Tecnologia e Negócios e hoje eu vou falar pra vocês sobre este menino aqui. Quem é ele? É o Asus Zenfone 9. Eu já falei sobre ele no canal Turma de TI, que é o nosso outro canal que é um pouco maior e um pouquinho flopado e nesse outro canal onde eu tô falando especificamente de tecnologia e tem que trazer um pouquinho da parte de negócios também, só que negócios mais especificamente eu tô falando no canal da Matemática Financeira, link na descrição no primeiro comentário fixado, lá você vai aprender tudo sobre finanças pessoais, investimentos, renda extra, cartões e milhas. Só que negócios referentes à tecnologia eu quero trazer aqui também, tá bom? Pessoal, vai por mim, eu sou um cara que já teve Zenfone 2, Zenfone 3, Zenfone 5 e agora eu tô no Zenfone 9. Eu vou fazer uma review, um passant, tem muitos canais de review, vocês já sabem tudo mas eu vou fazer uma review rápida em cima das características dele e vou falar o que eu tô achando dele comparando a esses aparelhos que eu falei no passado e o que que eu gostei e o que que eu estranhei desse celular Se inscreve no canal, deixa teu like, o nosso canal é sobre tecnologia, é sobre hardware, é sobre software, é sobre produtos é sobre dicas, é sobre tutoriais, beleza? Então vamos começar. Pessoal, a primeira coisa é falar pra vocês o seguinte tem muita gente que ficou surpresa porque achou que o Zenfone 9 é muito pequeno eu também, é uma tela de 5,8 polegadas, eu também estranhei no começo e como vocês podem ver aqui eu sou o primo pobre, né? Tô com o óculos quebrado, além dele ser muito forte, né? Então, o que que vocês podem ver que eu fiz pra facilitar minha vida? Eu aumentei um pouco os ícones e aumentei também a letra, as letras dele. Vocês podem ver que eu tenho o Kaspersky e é o Kaspersky Premium, tá? Eu tenho a licença pra dois computadores, cinco licenças, dois computadores e um celular tenho duas licenças vagas, quem quiser essas licenças participa de algumas das nossas lives que aí a gente vai dar toda a dica aí. Eu já dei licença aqui nesse canal e no turma de TI. Quem participou de um dos vídeos meus e foi um dos primeiros pegou o Kaspersky de graça e volta e meia eu faço isso. Pessoal, então o que que acontece? Primeira coisa, esse Zenfone, ele é um dos melhores Zenfone já lançados, tá? Ele é muito completo e na faixa de preço que ele tá entre 3.100 e 3.300 ele tá entregando muita coisa que é comparável ao Galaxy S23 e o S23 Ultra mas esse celular é bem mais barato. E por quê? A gente vai entender que tem um pouco de características e um pouco de inteligência. Vamos entender. Pessoal, o Zenfone 2 Laser foi meu primeiro Zenfone e ele era muito grande então talvez tenha algumas coisas aqui na Amazon, a Amazon tá sempre a ASUS tá sempre inventando moda então eu não acho que para os próximos Zenfone esse tamanhinho vai vingar a não ser que o pessoal goste muito dele, tá? As linhas de Zenfone estão muito enxutas hoje no Brasil você tá encontrando o Zenfone 8, o Zenfone 9 e o ROG Phone não tem mais Zenfone Short Max, não sei o que, tal, 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 aquelas várias opções que a ASUS trazia. Pessoal, o Zenfone 2 ele era enorme tanto que você começou a ter aquela história dos dois toques nele porque ele era muito grande, então já fizeram para manusear com uma mão só. O Zenfone 3, eu já tive o Zenfone 3 mais premium, mas não era o Z lá era uma categoria abaixo que era vidro com vidro e metal eu fiquei um ano com ele porque aí eu peguei o Zenfone 5 que melhorou câmera, melhorou memória RAM melhorou processador, melhorou armazenamento e também era vidro com vidro metal hoje vocês sabem que esse daqui ele é vidro Gorilla Glass bem resistente aqui é um plástico mais fosco a capinha poderia ser vermelha também, né? vocês podem ver que o meu é o vermelho mas a capinha é preta só que ele tem um plástico de alta qualidade fosco que não deixa marca de dedo e as bordas, a capinha permite mostrar, ó é metal, tá? então assim a Asus inova coloca câmera de flip e tal nesse aqui colocou câmera grande então a Asus está sempre trazendo alguma inovação estética diferente e ela não costuma manter muito tanto que você teve o Zenfone 2 que era enorme os Zenfones 3, 4, 5 diminuíram um pouco aí teve o 6 ou 7 que estão na câmera de flip que foi até o 8 aí o 8 tinha o com flip e sem flip aqui no Brasil reinoou sem flip e agora vem o Zenfone 9 com as duas super câmeras a câmera principal tem 50 megapixels a câmera menor acho que tem 12 se eu não me engano e aqui a frontal também tem 12 ele não tem flash na frontal ele tem um flash simples na traseira pessoal a qualidade de foto noturna tá muito boa em comparação ao Zenfone 5 que foi o meu último Zenfone consegui tirar fotos noturnas bem legais e ele deixa com uma luazinha mostrando que a foto usou recursos de noturna o que eu não gostei no vídeo padrão na gravação padrão não tá dando mais pra dar zoom e o Zenfone 5 permitia outra questão importante comparada a outros Zenfones ele é menor só que ele é mais grosso é mais espesso tá ele é um pouquinho pesado ele passa uma sensação de muita robustez e se você manter a capinha lembra muito aquelas capinhas da Motomo na parte traseira porque as boas capinhas da Motomo eram pessoal e essa dica do canal todo mundo já conhece quer comprar os melhores suplementos importados seja os pré-treinos que não vende aqui no Brasil seja os famosos Black Mamba Hellfire com efedra e outras substâncias que vão potencializar o seu gás de energia e que o Brasil aqui não vende e se vende só tem cafeína vai na Summiday Supplements o melhor site pra você importar suplementação importar minoxigil importar produtos como melatonina produtos naturais e outros suplementos que você não encontra aqui no Brasil você vai encontrar todos eles na Summiday Supplements sempre com bons cupons de desconto e claro com aquele frete ali equilibrado pra te entregar da forma certa lembrando que se você usa o cupom do nosso canal o cupom TurmaShape 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 você tem um descontinho muito legal eu costumo deixar alguns produtos no primeiro comentário fixado pra você comprar com o nosso link e se você ainda quiser aprender a ganhar dinheiro com a Summiday Supplements dá uma olhada no link da descrição na descrição tem um vídeo onde eu ensino você além de comprar barato ganhar dinheiro com a Summiday Supplements beleza? gostou da dica? então vai lá cupom TurmaShape plástico na traseira um plástico de camada mais grossa e as laterais eram borracha essa aqui é toda plástico isso aqui com o tempo vai trincar né? aí você compra aquela capinha de 300 reais de Kevlar lá né? enfim pessoal as câmeras estão muito boas ele tem uma bateria de 4.300 mAh aí tem gente vai falar mas os celulares de hoje em dia já tem 5.000 só que tem comparativos que mostram que ele dura tanto quanto alguns celulares da Samsung de bateria de 5.000 por quê? porque ele é inteligente ele tem uma célula AMOLED Plus só que ele tem um tamanho reduzido e esse equilíbrio mais os softwares da ASUS fazem com que ele tenha uma bateria muito boa e eu vou falar pra vocês como eu usei o ASUS Transfer pra passar tudo que eu tinha no meu Zenfone 5 pra esse Zenfone então tudo tá igual e o meu Zenfone 5 tava durando mais ou menos um dia a bateria eu carregava na noite anterior ficava de ruim até a noite às vezes mandando muito áudio pelo zap navegando pela internet Instagram Facebook WhatsApp às vezes fazendo videochamadas eu vou falar que essa bateria aqui final do dia tá com 30 40% às vezes mais então essa bateria tá muito perspicaz tá muito inteligente tá durando muito pessoal a tela dele é o Gorilla Glass mais atual muito resistente ele veio com Android 12 já permitiu a atualização pro Android 13 eu sugiro pra vocês que usem a Zenfone UI porque ela mantém uma superfície uma mais amigável como quem tem Zenfone já tá acostumado porque quando ele vem não vem com esses ícones assim ficam os ícones quadrados é bem ruimzinho eu não gostei quando atualizou o Zenfone 13 ele pediu pra eu escolher estilo Asus ou estilo Android eu escolhi estilo Asus e aí provavelmente ele usa todas as características de roupagem da Zenfone UI que eu prefiro tá e pessoal uma coisa que todo mundo elogia ele é a sua tela extremamente fluida e ela é eu não mexi na na taxa de atualização da tela eu não deixei 120 Hz eu deixei automático mas caras ele é muito fluido ele é muito ele é extremamente fluido e cara eu como vocês podem ver tenho dificuldade de enxergar então eu aumentei os ícones aumentei o texto e olha putz é pequeno eu não vou gostar caras hoje em dia puta como é gostoso pegar ele com uma mão colocar no bolso tirar fazer sabe o trabalho com uma mão a fluidez que ele tem é muito boa a fluidez olha pessoal a fluidez que ele tem é muito boa sabe tela com uma taxa de atualização excelente um celular que passa muita robustez muita segurança com a câmera muito boa claro a gente sabe que Samsung Galaxy Ultra e Galaxy S23 são melhores mas a câmera está muito boa a bateria está muito inteligente durando muito e ele é o Snapdragon 8 Plus esse meu tem 128 de armazenamento não permite expansão com cartão de memória ele permite dois chips e esse daqui tem 8 GB de RAM caras 8 GB de RAM Snapdragon 8 Plus e tudo que ele tem aqui estão permitindo o celular muito rápido o meu para abrir o meu Zenfone 5 para abrir a Play Store demorava um pouquinho para atualização isso aqui é tudo papum papum mexeu mexeu já foi mostra para vocês aqui eu já venho aqui já clico no gerenciador já clico aqui sabe e para fazer as atualizações também está muito top já clico em atualização aqui mostra para vocês já clico aqui em atualização já carrega super rápido já deixa os softwares que vão ser necessários atualizar pessoal ele já vem pronto para o 5G o som dele é estéreo mas tem um ponto negativo que eu já vou tomar aqui já vou falar para vocês a estrutura dele é muito boa é premium continua sendo estrutura premium eu prefiro até que seja plástico no fundo do que vidro porque esse vidro mesmo na capinha ele costuma arranhar o vidro do fundo acho que pelas coisas que ficam no bolso alguma areinha alguma coisa que entra algum tombo mesmo com capinha porque aparecem os risquinhos na traseira que agora não vão aparecer mais pessoal o celular é muito bom em todas as suas características câmera velocidade processamento em memória robustez qualidade qualidade de câmera qualidade de áudio e assim ele é IP68 ou seja a prova d'água ele tem som estéreo ele tem 5G o Wi-Fi dele é muito bom ele ainda tem a entradinha ele é USB tipo C ele ainda tem a aceitação para o fone que voltou a ser aqui em cima no Zenfone 5 era embaixo agora eles voltaram para colocar em cima tá apesar que ele não vem com fone na caixa mas ele aceita o carregador dele 65 watts é um senhor carregador tipo C então assim é um celular que está entregando muito por 3200 3100 aliás eu não paguei isso porque eu comprei por pontos livello que valeu a pena porque a livello deu 50% de desconto então é como se eu tivesse pego ali no dinheiro se você quiser aprender mais sobre isso porque eu comprei um celular sem desembolsa a caixa eu usei os pontos que já estavam mais que pagos e muitos desses pontos acumulados pela própria assinatura então antes que me questionem que eu perdi dinheiro teve as estratégias por trás e se você quiser saber mais sobre pontos milhas e cartão de crédito convido vocês a conhecer o canal da matemática financeira nosso outro canal pessoal por tudo isso é um celular que está valendo muito a pena pelo preço que está comprando eu ia cobrando eu ia comprar o Zenfone 8 tá e dava para pegar 256 de memória mas eu falei assim cara pelos pontos da livello já que eu não quero gastar dinheiro o 8 estava mais caro que o 9 não sei porquê então eu acabei ficando com o 9 escolhi o vermelho e não estou arrependido o celular é muito bom o processador é muito forte é muito potente alguns pontos negativos o tamanho eu ainda preferi um pouco maior apesar de estar mais acostumado eu ainda preferia uma tela um pouco maior uma tela de 6.3 talvez acho que seria melhor apesar de eu estar começando a gostar dessa tela outro ponto negativo o som por que pessoal porque o Asus eu gosto de ouvir o YouTube em casa alto enquanto estou fazendo alguma atividade o som é estéreo é muito bom você tem sempre aquela opção grave Twitter e é um som limpo porém no Zenfone 5 você tinha um modo externo que deixava o som um pouquinho mais sujo mas abria um pouquinho mais de volume esse daqui você tem opções de escolher som cinema não sei o que lá só que não tem esse som externo tão fácil de escolher e isso prejudica um pouco porque eu gostava ele é alto ele tem bom som mas eu confesso para vocês que eu gostava muito desse som mais alto outra coisa que eu também acho que ele tem de negativo é o fato de você não poder pôr cartão de memória tudo bem ninguém usa tá ligado e cartão de memória costuma dar problema apesar que hoje em dia você tem alguns de muita qualidade mas se tivesse essa opção seria legal eu poderia separar bem o que eu quero deixar no cartão e o que eu quero deixar na memória do celular e assim essa câmera ela é muito grande se você quiser usar o seu celular sem capinha ele sempre vai ficar quase caiu bambu na mesa porque ela sempre vai tomar esse espaço e outra coisa também mesmo com a capinha a capinha deixa ela mais afundadinha mas fica desnivelado essa câmera precisa ser tão grande tão para fora acho que isso incomoda um pouco também no mais é isso ele vem com carregador coisas que outros de outras marcas não veem então eu acho que é um celular que vale muito a pena IP68 ou seja a prova de poeira a prova d'água ele mas você também não vai entrar na água salgada e não vai afundar ele na piscina som estéreo carcaça premium com qualidade com metal Snapdragon 8 Plus 8 GB 128 de armazenamento Gorilla Glass a tela dele é AMOLED coisa que não tinha alguns outros Zenfone tudo isso são características melhores que muitos Samsung A A50 e pouco A70 e pouco que acabam sendo às vezes o mesmo preço até um pouquinho mais caro e esse aqui está entregando caras esse celular está sendo comparável a Samsung Galaxy S23 sendo mais barato então é uma boa pedida eu não acho que esse tamanho micro vai vingar em outras versões e não acho que a câmera vai vingar posso estar enganado? posso eu sei que a ASUS costuma mudar inventar modas nas mudanças de modelo mas é um celular que vale muito a pena e se você pegar isso aqui por dois pau e meio cara você está fazendo uma senhora compra porque nós estamos aqui em maio de 2023 só tem elogios e algumas críticas pontuais se você pegar isso aqui por dois e meio você está pegando um celular muito bom por um preço muito muito acessível espero que vocês tenham gostado das dicas de um cara que já teve quatro Zenfones se inscreva no canal e até a próxima salve rapaziada beleza eu quero trazer para vocês uma dica muito legal para você ter um dinheirinho extra uma rendinha extra e sem ter que gastar para ter isso pessoal Amelios é um serviço de cashback onde você consegue ter o cashback de acordo com a promoção e de acordo com a porcentagem que está aqui na página principal deles após um cadastro muito fácil deixa seus dados suas contas tudo certinho tudo seguro você tem aqui uma série de lojas para você poder comprar e cada loja você vai ter esse cashback conforme está aqui além disso ela tem cupons de descontos e algumas lojas as lojas às vezes de médio porte você tem o cashback e o cupom de desconto então é muito legal eu tenho vários cashbacks da Amazon que eu tenho feito compras sucessivas na Amazon e sempre aproveitando o cashback lembrando que tem dias que isso aqui muda de repente vem para cá a Amazon está com 10 a Nike está com 10 12% o Magalu com 10 como vocês estão vendo o Centauro com 8 a Insider que eu falo muito nos meus canais também costuma ter preço bom o Netshoes com 10% ou seja tu vai comprar aquilo que tu quer e ainda vai ter 10% independente do cartão o cartão você pode entrar na fila para conseguir e ainda ter mais cashback mas é só que suas compras já vão te render um bom cashback e se você clicar agora no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado além de ter todo o cashback você vai ganhar 5 reais no ato e uma vez que você está cadastrado você cria seus links para você também ganhar uma porcentagem com cada novo cliente que você coloca na Melius espero que vocês gostem não precisa gastar nenhum real e você já vai ter cashback nas suas compras rapidinho pessoal essa dica do canal não deixe de conferir todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store as melhores roupas as roupas com mais qualidade mais tecnologia também visando melhorias para o meio ambiente desgastando menos usando menos água menos recursos todas com preço bom materiais de qualidade para o seu exercício para o seu dia a dia para a sua meia para a sua cueca tudo seja voltado para o esporte seja voltado para o dia a dia com tecnologia de transpiração melhor é aqui a melhor você não tem micróbio não tem bactéria o suor sai mais rápido o suvaco não fica com pizza e usando o nosso cupom turma cupom turma você tem 12% de desconto e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis a compra é certa cupom turma galera não deixa você ajudar os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal valeu